Um dia inteiro de histórias inspiradoras para ajudar você a encontrar as melhores soluções para o seu negócio. A quarta edição do Maratona Valor PME vai reunir nove líderes empresariais de peso, que vão contar como pavimentaram o sucesso de suas empresas. A edição 2015 vai contar com nomes como Luisa Trajano, presidente da Magazine Luiza, Estelo Toda, criador do Mercado Livre, Alexandre Rohragen, SEO do Google e Facebook, e Luciano Huck, investidor em startups. Na plateia, você e muitos outros pequenos e médios empreendedores. Venha passar por essa experiência no dia 5 de outubro. Informações no site www.valor.com.br barra maratona.